Alô, alô pessoal, tudo certinho aí? Tranquilo, favorável, astral lá em cima? Estamos aqui mais uma vez, agora para conferir o horóscopo de 8 a 14 de agosto. Vamos lá? Virgem, confira aí o seu astral virgem, olha aí terá facilidade para lidar com as tarefas domésticas durante esta semana, né? Assunto que precisa ser resolvido fora do trabalho, vai fluir melhor, mas cuidado lá, hein? Cuidado lá para não se desentender como algum parente. Na vida financeira, virgem, maior habilidade para lidar com dinheiro pode te render um bom negócio. E no amor, o seu lado protetor vai ficar mais evidente. Aproveite bem, tá certo, virgem? Para saber mais, é só navegar no meu site e aproveitar para comprar o seu mapa astral em formato de livro, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, virgem!